Aqui a gente está num público de universitários e eu gostaria de te perguntar aonde você pode mostrar na Bíblia para essa galera uma argumentação, uma razão de motivação para essa galera realmente se envolver com a causa dos desiguais. A gente sabe que tem vários públicos, existem vários problemas. A gente não vai dizer aqui qual é o que merece uma atenção. Existem muitas pessoas que estão passando por desigualdade. Mas eu queria saber o que a gente pode tirar da Bíblia para nos motivar a fazer esse tipo de trabalho e que isso serve não exatamente para uma pessoa de uma igreja X ou Y, para qualquer pessoa, porque a gente tem aqui pessoas de igrejas de diversas denominações, e também independente da questão política, que a gente está hoje, tudo é marcado por essa questão partidária. As pessoas querem saber primeiro qual lado você escolheu ou então qualquer coisa que você fala já te julga, não quer nem conversar, nem conhecer o que é que você faz, como é que você pensa. Então independente dessas coisas que já marcam tanto a gente, bíblicamente, de onde é que vem essa motivação para essa galera aí se envolver com os desiguais? É. Olha, Rafael, eu vou ser franco com você. Vou ser franco. Eu vou ser contundente. Muitos vão ficar tristes com o que eu vou falar. Eu entendo sua pergunta. Sua pergunta é honesta. Eu vejo sinceridade na forma como você fala, na sua expressão facial. E sei que essa pergunta é que muitos cristãos estão fazendo no nosso país. Mas quando eu paro para pensar no fato de que nós precisamos fazer uma pergunta como essa para servir aos miseráveis, a conclusão que eu chego é que alguma coisa é de equivocada com o nosso coração. Porque isso deveria ser instintivo. Você imagina. Onde que eu encontro base bíblica para amar o filho? Onde que eu encontro base bíblica para não dar um bufete na cara da minha mãe? Sei lá, estou sendo liberadamente chocante. Onde que eu encontro base bíblica para não levar uma menina de 10 anos para a cama? Sabe? Quer dizer, por que nós temos que sair em busca de uma teologia para isso? Não basta desgraça. gente em agonia? Não basta você ver pessoas em lugares onde você não gostaria de estar? Gente, eu vou te dizer, Rafael, entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu sei que você está pensando nos que estão nos ouvindo, mas a necessidade de a gente ter que responder essa pergunta é sintomática é sintomática da nossa falência moral. Eu não tenho que sair em busca de teologia para uma coisa tão óbvia. As pessoas estão ferradas, esqueléticas. Eu estou rodando o planeta, estou na África, estou nas favelas, eu vejo condições de vida inaceitáveis. Eu vejo aquilo que perturba ateus, perturba agnósticos, perturba muçulmanos. Eu estive numa cidade palestina recentemente, alguém lá me disse aqui entre nós há muita pobreza, mas ninguém passa fome porque o Alcorão não permite que nós banalizemos o problema da fome. Então, veja só, aí eu vou apresentar uma teologia da missão integral, da luta pela justiça social, do combate à desigualdade, mas se o coração não estiver convertido, Rafael, essa teologia não vai... Rafael. Zero diferença. Eu vou dar um exemplo para você da história do cristianismo. David Brynard, missionário americano, que foi quase genro de Jonathan Edwards, inclusive morreu na casa de Jonathan Edwards com 29 anos, se não me falo a memória, trabalhou entre os índios da chamada região da Nova Inglaterra. Ele exerceu um trabalho missionário em especial na região de Nova Jersey. Então, ele andava a cavalo, quilômetros e mais quilômetros, debaixo de neve, debaixo de chuva, frio, terrível, e pregando com tradução. Agora, acontece que, através da sua pregação com tradução, um avivamento se espalhou por algumas daquelas tribos, com pagãos, pessoas sem contato com homens brancos, com homens brancos que não tiveram acesso a uma educação formal, que não estudaram na Harvard, por exemplo, índios, pagãos, dedicados à idolatria. Sabe o que quer dizer? Essas pessoas foram levadas pela pregação de David Brynard à conversão e um consequente avivamento. Aí David Brynard conta que, certa vez, ele estava numa tribo e uma índia se aproximou dele aos prantos e pedindo ajuda. Em que consistiu o seu drama? David Brynard conta que ela virou-se para ele e declarou a seguinte coisa. Eu pequei contra o meu Deus porque hoje eu disciplinei com muita severidade o meu filho. Eu não poderia ter feito isso. Agora, comentário de David Brynard. Em nenhum momento nas minhas pregações daquela tribo eu mencionei o tema relacionamento pais e filhos. Em nenhum momento eu falei sobre disciplina infantil. Simplesmente eu preguei o evangelho e intuitivamente a partir da percepção do básico, vamos assim dizer, a partir de raciocínio lógico que teve como fundamento o evangelho de Jesus Cristo, aquela índia pagã agora convertida ao cristianismo fora levada à compreensão de que ela não podia ser severa no tratamento dado ao seu filho. Por que que não é intuitivo cuidar do pobre? Por que não é intuitivo nós nos perturbarmos com a situação do sistema prisional brasileiro? Por que não é intuitivo nós nos indignarmos com as relações trabalhistas, com a exploração da mão de obra da classe trabalhadora? Por que que nós temos que sair em busca de uma teologia? Ora, a teologia está de cabo a rabo na Bíblia. o homem é considerado pecador porque ele explora o próximo. Porque os juízos de Deus no Antigo Testamento qual é a mensagem dos profetas? Você verá que os profetas falam pouco sobre sexo e muito sobre justiça social. Então, a Bíblia está repleta dos profetas menores e dos profetas maiores. O mundo antigo foi destruído pelo dilúvio em razão da violência. isso está claro no livro de Gênesis. Jonas foi enviado a Nínive para profetizar contra uma nação pagã que não conhecia o Antigo Testamento a fim de que seus cidadãos entendessem que se aquela violência perdurasse, Deus julgaria aquela sociedade. e aí, então, os exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, meu Deus, os exemplos, basta, vamos assim dizer, Isaías, basta nós lermos, se tivesse só nas Sagradas Escrituras, o capítulo 58 de Isaías já seria suficiente para nós termos uma teologia da missão integral, uma teologia do combate à desigualdade e à justiça social. quando o profeta diz assim, seria este o jejum que escolhi que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Isaías 58, verso 5. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Quer dizer, avivamento é um estádio lotado com um monte de jovens de joelhos, com traseiro para o céu com um rosto na grama ou lá no tablado na plataforma. É isso o avivamento? Ele está falando aqui sobre uma sociedade muito preocupada com culto. Ele está falando de uma sociedade que frequentava o templo. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Rafael, só não vê quem está cego pelos seus pecados, quem transformou Jesus Cristo em, sei lá, em coach e não em redentor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.